E para melhorar ainda, eu estou recebendo um monte de mensagem aqui no meu direct do pessoal falando, nossa, eu não sabia que você tinha um irmão estrangeiro. Meu nome é Gabriel Henrique, eu tenho 26 anos e estou solteiro. E para melhorar ainda, eu não sabia que você tinha um irmão estrangeiro.